A CIDADE NO BRASIL O pódio a gente alcança E o que representa a família é o porto seguro Que somente Deus pode dar Mas chega a causar tristeza Quando outros não conseguem chegar Ao mesmo tempo certo Por algum desvio, o mesmo caminho ficar Mas chega a causar tristeza Quando outros não conseguem chegar Ao mesmo tempo certo Por algum desvio, o meio do caminho ficar Nossa relação foi limpa Elugente como cristal Amparada por uma trilha sem espinho Sem um pensamento animal Por isso não foi difícil O pódio a gente alcança E o que representa a família é o porto seguro Que somente Deus pode dar Passando a causar tristeza Quando outros não conseguem chegar Ao mesmo tempo certo Por algum desvio, o meio do caminho ficar Mas chega a causar tristeza Quando outros não conseguem chegar Quando outros não conseguem chegar Ao mesmo tempo certo Por algum desvio, o meio do caminho ficar La 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 la, la la La, 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 la...